Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa tarde, começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Hoje, quinta-feira, já no dia 17 de setembro. Que todos tenham uma ótima quinta-feira, tempo mudando, né? Parece que nós teremos aí chuva ou pelo menos uma ventania que está se apropriando aqui das praias, né? Pelo menos do litoral da Baixada Santista. A todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima noite. Quem vai nos ver à noite, nesta quinta-feira? Eu quero só começar aqui, já atualizando, hoje o programa vai estar recheado, hoje o programa vai estar com muito movimento, né? Para registrar aqui os números do Covid no Brasil, 134.174 mortes e 4.421.686 casos comprovados. E voltou a crescer um pouco aí. Me parece que nós estamos aí, depois de sete dias, né? No feriado, de uma semana do feriado, nós tivemos aí um aumentozinho. A coisa tinha caído, deu uma... Mesmo assim, estamos em queda, mas a queda era maior. Voltamos a ter, né? Um aumento aí. Me parece que as pessoas abusaram um pouquinho. É bom ficar atento, né? É bom ficar atento para que a gente não cometa bobagens. Programa de hoje, eu falo com o Fernando Chaga, cientista político. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, um abraço a todos, pessoal, nossos telespectadores. Cumprimentar também o nosso companheiro hoje de mesa, que você vai apresentar, que foi meu contemporâneo de faculdade. Ele era mais previdenciarista, eu era mais tributarista. Que maravilha, hein? Não sei se ele seguiu a área tributária ou previdenciária, mas ele era mais previdenciarista e nós vamos poder falar sobre isso. Tributário hoje é um assunto meio chato, né? Mas para falar em tributário, posso falar de Paulo Guedes? Já que você vai falar, já, e vamos falar muito disso, Chagas. Tem muita coisa para falar hoje. Não é pegar no pé. É o posto Ipiranga? É o posto Ipiranga. Não, faltou combustível. Então tá certo. Segundo um jornalista amigo nosso aqui, que vai falar daqui a pouquinho, a gasolina está batizada. O combustível está batizado. Não tem nem mais gasolina. Não tem, não é? Não tem mais o aviso, não tem gás, não tem mais nada. Acabou tudo? Acabou tudo. O telespectador que acompanha o Ponto de Vista sabe que desde o dia 1º de janeiro de 2019 eu falei. Paulo Guedes conhece de mercado financeiro, é um especulador. E especulação pode, é legítima a especulação. Que você não pode é manipular. Aí, né? Aí não. Aí é outra coisa. E ele sabe muito bem de mercado financeiro. Conhece. Porém, de políticas públicas, finanças públicas e administração pública, ele definitivamente não conhece. Até que eu, finalmente, dessa vez eu concordo com o Bolsonaro. Olha, mas o Paulo, pelas atitudes, do jeito que ele fala, ele não quer largar o osso, não. Não vai largar. Ele não quer, não. Ele falou, não é comigo, lá mandou o outro cartão, o cartão foi para o outro, não foi para mim, não. Não vai largar, de jeito nenhum. Até porque ele demorou muito. Ele nunca foi reconhecido pela academia e pelo meio econômico. Teve essa oportunidade. Não, ele foi um homem que enriqueceu no mercado financeiro, enriqueceu legitimamente, conhece mercado financeiro, não conhece de política pública. Não conhece de política pública, nesse momento, o Bolsonaro, que ele deveria dar um pito no Guedes, internamente. Isso que a gente faz, a administração pública. Chama o subordinado e dá-lhe uma bronca. Mas não é o estilo do Bolsonaro. O Bolsonaro fez política. Já que você tocou no assunto, quem será o substituto, Chagas? Não, não, se ele sair, Roberto Campos. Roberto Campos. Se ele sair. Ou então, o Santana já me alertou sobre isso. Seria mais um passueiro, aquele que aceita tudo que o Bolsonaro faz, que o Roberto Campos não aceitaria. Mas ele pediu o Renda Brasil. Só que, como eu disse, o Guedes não conhece de projetos de políticas públicas. Vamos falar do Renda Brasil já. Não vamos falar disso aqui, que tem muita coisa para falar aqui, porque depois que o homem deu um tapa na mesa lá, deu um murro na mesa, jogou os papéis lá, falou um negócio, parece que desfalou. Existe o desfalou? Não sei. Tem coisa aí, né? Na realidade, rapidamente. Ele não conseguiu apresentar o projeto, logicamente. Ele foi nas redes sociais, ele se comunica bem, né? Ele fala de coisas complexas de forma simples. A população compreende, entende e aplaude, só que não resolve o problema. Sim, mas lá ele mentiu, então, lá? Oi? Lá ele mentiu? Não, ele distorceu. Ele distorceu os fatos. Qual o grande problema? Tem que dar os 300 reais, eu já falei aqui. Sou favorável à renda permanente, só que não tenho dinheiro. Para ter dinheiro, tem que furar o teto. Se furar o teto, abala o mercado financeiro. Abalou o mercado financeiro, dólar dispara, bolsas caem. E, além disso, encurta o prazo de renovação dos títulos públicos. Em vez de ser um ano, dois anos, esses de curtíssimo prazo serão de seis meses. Isso complica muito. O Bolsonaro não desistiu do Renda Brasil. Ele vai passar para o Ministério da Cidadania contra o nome. Ou o Congresso vai tocar isso? Aí, o Cleiton pode falar bem. O Congresso que tocou a Previdência, toca também a Renda Brasil. A dificuldade é furar o teto. Como que vai furar esse teto? Se furar esse teto, não tem esses 300 reais. E se não tiver 300 reais, a popularidade dele cai. Então, ele está numa encruzilhada. Tá certo. Deixa eu cumprimentar aqui meu convidado também de hoje aqui, advogado trabalhista e previdenciário, o doutor Cleiton Leal Dias Júnior. Doutor Cleiton, prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Um prazer. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. O senhor, o Chagas falou... Ele pode falar sobre o que, Chagas? Não. Eu, na época, eu gostava muito de... Você jogou uma bola para ele aqui. Eu gostava muito de tributário, que era um tema árido. Ah, ele é tributário. E ele, de previdenciário, que também era um tema árido. Não vamos ter hoje, não vamos ter muito assunto aqui. As pessoas, na nossa época, discutiam muito direito civil e direito penal. E falar de tributário e previdenciário, na época, era algo meio assim, né? Mas hoje caiu... É o tema do momento. Nós vamos falar muito disso aqui. E o Marcos Santana, jornalista, que está aqui também na bancada. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, meus amigos. O Alteire Marco, eu não sei se existe o verbo desdizer. Desdizer. Desfalou. Mas ontem a gente chegou a elogiar o presidente Jair Bolsonaro aqui. O Magri tem, né? É. E depois ele desdisse, né? Desdisse. Desdisse. Ou desfalou, né? Desfalou. E aí, quando eu vejo essa reação do presidente Jair Bolsonaro, eu lembro daqueles filmes de policiais de quinta categoria, que tem o policial bom e o policial ruim, que vão interrogar um sujeito ali. Então, eles combinam antes... Um bate e o caliza. Então, parece que o Bolsonaro e o Paulo Guedes são dois policiais de filme de quinta categoria. Primeiro, eles combinam, né? O Bolsonaro vai ser o bonzinho, que vai falar em nome dos interesses da nação. E o Paulo Guedes vai ser aquele carrasco ali que vai querer maltratar o brasileiro. Mas, na prática, eles estão bem combinadinhos ali. E o Jair Bolsonaro, na verdade, ele faz jogo de cena para a plateia. Obrigado. E você que acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Bom, ontem terminou o prazo para as coligações, né? Foi ontem, né? O prazo final foi ontem, 16, né? Isso. 16. Então, já temos aí definido quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Santos, como é que ficou aí o quadro dos prefeituráveis, o Marcos Santana, para a Prefeitura de Santos 2020? Quem é que se habilitou e se colocou aí nas convenções para disputar a Prefeitura? Altair, teremos poucos candidatos. Quantos? Teremos 16 candidatos. Eu falei 11 aqui, que teríamos 10, 11, errei longe. 16? Olha só. A Prefeitura de Curitiba também, me parece que tem 16. 16? É, parece. Mas vamos lá, Santos também, vamos lá. Então, vamos registrar aqui quais são as candidaturas registradas. Lição de casa. Decora. Decora. Na próxima do programa, o Altair vai tomar a lição. Poxa, lição. Vamos ver. Então, pelo PMDB, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Aí depois temos pelo PCdoB, Tiago Andrade. Pelo pessoal, Guilherme Prado. Pelo PDT, Marco Aurélio Soares. Pelo Cidadania, Taná Correia. Pelo PRTB, Marcelo Coelho. Pelo PV, Moisés Fernandes. Pelo novo, João Vilela. Pelo PSD, Ivan Sartori. Pelo PSDB, Rogério Santos. Pelo PTB, Baiaro Umbuzeiro. Pelo PROS, Vicente Cassione. Pelo Avante, Carlos Paz. Pelo Democrata Cristão, Delegado Romano. Pelo PSTU, Xavier. E pelo PT, Douglas Martins. Esses são os 16 candidatos à Prefeitura, ao passo municipal de Santos, na próxima eleição. Na próxima eleição, no dia 15 agora, né? O primeiro turno das eleições aí. O que mudou era outubro, passa para o dia 15 por causa da pandemia. Eu nunca vi um número tão grande de candidatos, né? Também nunca vi. Nunca viu também? Um expressivo, né? Bom, olha, eu vou falar. É da democracia, viu? Isso é a democracia. E graças a Deus a gente vive a democracia. Então, sejam bem-vindos todos os candidatos. Boa campanha para todos, né? O eleitor tem aí à sua disposição aí um número, um leque, né? De nomes para ficar bem à vontade, para não falar, não, não tinha nome. Nome você tem demais agora, né? Pensa bem, mas não faça bobagem. Aí a gente até pode fazer uma análise rápida. Primeiro, não tem a reeleição. Uma coisa eu acerto. Uma coisa eu acerto. Eu vou ter um novo patrão. Com certeza. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa não vai à reeleição. Já foi reeleito. Então, acho isso um ponto. Então, todo município que não tem reeleição, acho que facilita. Que muitos tentem a candidatura a prefeito e a cadeira a cargo de executivo. E outro, aquele nome feio, né? Nós vivemos um momento disruptivo na política. Todo mundo acha, e principalmente os novos, que nunca participaram da política, que nesse momento tem chance. Já que não tem o prefeito, que atualmente é bem avaliado, a candidata à reeleição, todo mundo acha que tem chance. Então, acaba saindo. Aí vamos ter uma discussão, uma discussão entre 16. Acho que fica bastante complicado. Mas, como você falou, é da democracia. Costumeiramente, nós temos aí o debate pela TV Santa Cecília. E nós teremos. Esse debate vai ser interessante. Pois não, João? Walter, tem duas coisas que eu acho que chamam muita atenção. Primeiro é o seguinte, a ausência de uma mulher candidata. Não temos nenhuma mulher que represente o sexo feminino. Deputados. Deputados também. E outra coisa interessante também é o perfil dos candidatos. A grande maioria é um perfil mais conservador. Nós temos 16 partidos. Apenas quase se identificam com o segmento mais, o que eles dizem, progressista, mais à esquerda. Mais à esquerda. E os demais mais ao centro e direita e extrema-direita também. Mas isso é uma coisa natural, que até reflete o próprio perfil do eleitor santista. Na eleição presidencial, no segundo turno, aqui em Santos, de cada três votos válidos, dois foram conferidos ao presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, na verdade, esses candidatos que agora se lançam, eles refletem sim o perfil do eleitor santista. Mas já falamos com o Chagas, já conversamos várias vezes sobre isso, que na prática também essa grande quantidade de partidos reflete a bagunça do quadro eleitoral brasileiro. Uma profusão de partidos, mais de 40 partidos oficiais. E que se você parar para analisar, a diferença ideológica entre os candidatos que estão se apresentando aí é pouquíssima. Eu acho que se encaixaria muito bem em oito partidos no máximo aí. Todos esses poderiam ser encaixados, cada um de acordo com o seu viés ideológico, e não 16 partidos. O Cleiton, quer falar sobre isso? Eu acho que nós estamos inaugurando, começou com as eleições presidenciais, um novo modelo de campanha que é mais calcado nas redes sociais. Então, é sempre uma surpresa. Nós não sabemos, não temos mais aquele período em que você, através dos debates na televisão, era o principal modal, você fixava ali a sua predileção e tinha um espaço privilegiado para conquistar o eleitorado. Agora, as redes sociais me parecem que têm uma proeminência. Então, e isso não sei se é bom, mas... É o modelo que aí está. Cleiton, eu quero entrar num assunto com você aqui, muito importante a sua presença aqui, até porque as pessoas estão muito assustadas, não é? Primeiro que eu venho com esse negócio aí do presidente, a gente brincou aqui, disse, desfalou, mas é verdade, ele veio às redes sociais, porque ele usa as redes sociais, como você falou, as redes sociais, muito forte hoje. As redes sociais, e falou um monte de coisa, olha, não tem renda Brasil, não vou acabar com benefício de ninguém, não vou cortar nada, mas tem aí, e eu vou entrar nesse assunto já, tem aí uma revisão de aposentados, que nós falamos aqui, e eu venho falando, até gravei um vídeo aí que vai dar problema, mas o INSS, a Previdência, tem feito aí um chamamento de 1 milhão e 700 mil pessoas, que vão ter que comprovar que está tudo certo na Previdência, inclusive passando por cima daquela lei dos 10 anos, de que você está aposentado ou é pensionista e o INSS não pode mais fazer nada, a não ser se tiver provas de que você realmente fraudou e apresenta a você as provas. Estão fazendo o contrário, estão dizendo que todo mundo afraudou, e você que está aí que vai ter que provar que não é bandido, que não é ladrão, que não é nada disso. Como é que está esse negócio, Cleiton? Como é que funciona isso? Desde sempre, nós tivemos lá, em 88, um novo modelo, a Previdência Social, antes as autarquias eram separadas, se inaugurou um sistema que abrange Previdência, seguro e assistência, e a lei, desde sempre, autorizou esses procedimentos revisionais, para aposentadoria por invalidez e na perspectiva de avaliar se existem fraudes ou não. Mas isso nunca foi levado a sério como uma política pública de investigação, se, de fato, existiam fraudes. Então, de um tempo para cá, com o governo tendo o problema do teto do gasto, o cinto apertando, o governo começou a entender que isso seria uma forma de economizar dinheiro e passou a implementar esses programas revisionais. Primeiro, ele implementou o programa de revisar as aposentadorias por invalidez e agora vem essa revisão administrativa. E ela é uma parte dela automatizada, usa mecanismos de inteligência artificial, é algo assim. O programa seleciona algumas faixas para essa revisão, emite as notificações e as pessoas se veem nessa situação de terem que fazer prova de fatos que ocorreram, às vezes, há 30, 40, 50 anos atrás. Quem guarda documentos por tanto período? Então, é algo que é extremamente preocupante. Nós estamos vendo uma leva significativa de injustiças nessa primeira demanda que ocorreu de notificações. Então, o que se espera é que esse programa seja aprimorado. O seguro social tem uma importância enorme para o Brasil. O que o INSS faz? Ele protege as pessoas, a sociedade, invalidez, doença, morte, deficiência física, velhice. E você não pode tratar pessoas que são afetadas por esses riscos sociais e que têm um benefício para a cobertura desse problema com uma revisão que não é feita de forma responsável. Agora, só para... O que que... Depois o Chagas pergunta mais. O que as pessoas que estão recebendo essa carta devem fazer? Porque, veja só, a lei diz que depois de 10 anos, o INSS não pode revisionar. Você também, se for aí aposentado, pensionista, quiser fazer uma revisão, depois de 10 anos você não tem direito. E nem o INSS tem direito de pedir essa revisão para você, a não ser que ele tenha provas que você fraudou. Aí é diferente. Aí você vai ter que responder por isso na forma da lei. Certo? O que que as pessoas que estão recebendo aí... Então, nesse caso que eu te mostrei aqui, é de 42 anos. Uma pessoa que tem 93 anos de idade, a 42 é pensionista. O que que as pessoas, como mais de 10 anos, têm que fazer quando receber essa carta? Procura um advogado? É, então. Eu sempre tenho um pouco de receio de dizer procura um advogado. Parece que nós estamos sendo... Estamos fazendo causa própria. Mas não é, não. Aqui é de utilidade pública. Não precisa ser o... Pode procurar quem você quiser, né? Nesse momento específico em que o INSS tem problemas para agendamento e atendimento... Nós temos uma notícia boa, que foi que a ordem dos advogados, o conjunto da ordem dos advogados da região conseguiu estabelecer, mediante um convênio com a autarquia, o convênio chama-se INSS Digital, uma facilidade de atendimento, uma preferência no atendimento para os advogados. Os advogados têm, então, agora um canal e o mais importante desse canal é que são 40 serviços que são ali oferecidos e esse canal, ele... O INSS cuidou de colocar servidores qualificados. Os servidores não são qualificados, são, são sempre muito qualificados. O problema é que nosso país é o país das reformas, né? Então, nós vivemos desde a década de 90, pequenas reformas, todo, assim, o pessoal fala, olha, a reforma da Previdência ocorreu ano passado, não é verdade, é difícil um ano em que não haja uma modificação nas regras e você tem que qualificar os servidores, tem que customizar os programas, tem toda uma estrutura, o INSS tem âmbito nacional, é muito difícil. E agora no convênio, os próprios gerentes estão atendendo... É na OAB esse convênio? Isso, foi firmado agora 31 de agosto, é novo. Então, a OAB tem um lugar que recebe as pessoas, então, nesse sentido ou não? Exato, o advogado faz a solicitação junto à ordem. Então, você arruma um advogado. Exato, e ela faz um agendamento e você consegue... Ah, o advogado é que faz junto à ordem. É, e a ordem entra em contato mediante o convênio. Não é o beneficiário, então, direto com a ordem, não, né? O beneficiário, ele pode conseguir o atendimento mediante 135 e o meu INSS. É, não vai conseguir. Mas ele vai ter essas dificuldades porque... Eu já tentei, não vai. Nós estamos ouvindo aí... Eu estou falando aqui porque eu já fiz, gente, porque senão, assim, não é orilhada. Eu liguei e disseram, não, o Santos não tem data, o São Vicente não tem data, o Cubatão não tem data, para agendar. Então, estão 60 dias. É, eu acho de todo importante fazer uma avaliação jurídica. Por quê? Porque, às vezes, o documento que é ofertado, ele mais atrapalha do que ajuda. Às vezes, é óbvio que o que se deseja é que a verdade seja colocada ali e que se resolva com a maior prontidão, né? As pessoas não podem ter os benefícios suspensos. Mas é sempre interessante bem avaliar cada situação. Então, um exemplo clássico. As aposentadorias especiais, que são muito comuns aqui na região, por conta do porto, do polo petroquímico. Então, às vezes, o trabalhador, ele manda algum documento lá, manda uma carteira que não tem a cópia lá do adicional de periculosidade. O servidor já pode entender, olha, não tem aqui a prova disso. Então, se ele teve esse benefício, é interessante que ele também procure provas dessa exposição, para não ter problemas nesse procedimento. Então, a avaliação de um advogado especializado, ela é... É importantíssimo. É importante. Deixa eu fazer o intervalo e, na volta, o Chagas faz a pergunta que quer fazer o senhor. Depois do intervalo, a gente está de volta aqui no Ponto de Vista. Voltamos aqui, o programa está bem animado hoje. Nossa, você que está nos vendo aí, muito obrigado. Santana, alguma coisa? Eu tenho uma informação interessante aqui, que eu acho que é um prato cheio para o Chagas comentar. É político. A equipe do ministro Paulo Guedes está propondo um corte de verbas, por semana e do ano que vem, de vários ministérios, para deslocar esse dinheiro para o Ministério da Infraestrutura, para fazer obras. Só que aí vai prejudicar, vai penalizar os ministérios da Educação, da Saúde, mais ciência e tecnologia, entre outros ministérios. Está certo. Você ia fazer uma pergunta aqui, Chagas? Depois você responde essa, que nós vamos entrar no Guedes, voltar para o Guedes. Rapidamente. O telespectador está bem informado. É o que o teto, que o Cleito falou. O teto não pode estourar o teto, mas vai estourar o teto. Vai estourar de qualquer maneira. Então, fica tirando de áreas sociais e áreas pensantes. Esse governo, ele não gosta nem do social, embora o Bolsonaro esteja fazendo publicidade em cima do social, e não gosta das áreas que pensam. Cultura, educação e por aí afora. Tem ciência e tecnologia, então eles estão tentando cortar daqui para colocar infraestrutura para recuperar a economia do Brasil e gerar emprego. Mas seguindo o teu raciocínio, Altair, eu ia mesmo nessa direção, na questão de prescrição, se isso não prescreveu ou caducou, uma das duas. Mas o Cleito já se manifestou sobre isso. Mas tem um outro ponto, é um ponto mais econômico. O que eu vejo são ações, principalmente do Ministério da Economia, para cortar realmente, para cortar realmente esses benefícios. Se estão certos ou estão errados, nós vamos discutir depois. Mas é uma ação econômica e financeira. Essa é a minha visão. Bom, neste caso, não dá para entrar com uma ação, um popular, uma pessoa do povo, da população, entrar com uma ação, porque é um absurdo fazer uma revisão, uma revisão em plena pandemia, de benefícios que estão há muito tempo, que no meu modo entendeu, o Cleito pode falar melhor, ou prescreveu ou caducou. Mas cada um entrar com uma ação, fica difícil. Poderia ter uma ação popular para, pelo menos, prorrogar essa revisão, no momento em que o país voltar? A normalidade? A normalidade. Ao novo normal, pelo menos. Exato. Então, o Ministério Público Federal, nós temos conhecimento de inúmeras iniciativas, vem estudando isso, de pedir a suspensão. Esse programa, ele teve início lá atrás, mas não foi suspenso no curso da pandemia, o que é realmente inacreditável. Porque você exigir que uma pessoa idosa junte documentos, saia de casa, leve isso lá junto ao INSS, quando ela deve ficar em casa, isolada, se cuidando, é inacreditável. Então, de fato, o programa deveria ter sido suspenso nesse momento. Eu entendo que o INSS faria melhor cuidando da parte de fiscalização e arrecadação, cobrando a dívida enorme que existe em relação... E isso trair um resultado econômico melhor do que essa caça às bruxas, assim, dos erros. Isso é preciso ser feito. Mas já há, na concessão, um sistema cuidadoso de verificação para a concessão do benefício. Então, eu acredito que essa revisão, ela não vai trazer frutos muito expressivos, no sentido de trazer ao governo esse alento que ele deseja de sobra de recursos para não bater no teto. Seria melhor, talvez, focar na cobrança e não na subtração do segurado do benefício. Como colocou o Chagas aqui, poderia esperar um outro momento? Pelo menos depois que revisar ou que se analisasse as perícias que estão paradas, quantas pessoas estão sofrendo porque não conseguem fazer a perícia? Quantas pessoas estão passando necessidade porque não conseguem fazer a perícia? Os médicos dizem que não vão voltar. As agências não estão preparadas, segundo os médicos, os peritos. E aí, eles fazem essa maracutaia toda aqui? Que coisa de louco. Não dá para entender. Eu acho que o Chagas tem razão. Eles querem cortar mesmo. A coisa é cortar. Corta, corta, corta. Precisamos arrumar dinheiro. Em relação às perícias, o presidente do INSS essa semana veio em rede nacional e pediu desculpas, diz que reconhece o erro, porque é muito difícil, é óbvio, quando o quadro de Covid agrava, a pessoa precisa de um afastamento superior a 15 dias e ela precisa da perícia. E os médicos estão solicitando o quê? O mínimo de máscara, álcool para atendê-los. E o INSS não se preparou para isso. Quer dizer, nós temos o seguro social que atende toda a sociedade brasileira absolutamente parado. Travado. Exatamente. Por uma falta de uma gerência eficiente que planeje o mínimo para que esse atendimento ocorra. Então, isso tem que melhorar, de fato. A gente precisa evoluir. Santana, você pediu aí... O Denis Dias de Araújo acompanha a gente aqui e ele tem uma questão. A suspensão de pensão por morte, ele pergunta se a melhor medida não é um mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ofensa a direito líquido e certo, né? E essa revisão tem uma lei que fundamenta e assegura o governo o procedimento de fazer. Então, é preciso ver se no curso da revisão haverá uma ofensa a um direito líquido e certo. Se houver, é um dos recursos que são possíveis de serem adotados. Eu acho que é um caminho mais, né? Sei lá, é um caminho. A ele é com uma ação popular, não sei se eu estou correto. Pega alguém que tem a título de eleitor. Eu vou fazer um chamamento aqui aos sindicatos. Atenção, presidentes de sindicatos, meus amigos, a gente tem aí um monte de amigos. Olha, está na hora de vocês aí olharem para esse lado. Eu não estou cobrando isso, pelo amor de Deus, estou dando uma informação. Porque quantos segurados, quantas pessoas dependem disso e nesse momento o sindicato pode ser de uma importância, inclusive atendendo pessoas que nem são do sindicato. Atendendo de uma forma geral para popularizar os sindicatos aí. Todos eles, né? Nós temos tantos sindicatos na Baixada aqui que poderão fazer esse trabalho. E tem um momento que eles estão... Já fazem também, né? Já fazem esse trabalho. Muito bem feito, né, doutor? Os sindicatos são muito atuantes nesse sentido. Muito bom. A parte de assistência social é relevante. Então, estão fazendo com sacrifício, porque o governo cortou a contribuição obrigatória, mas há esse atendimento. Mas o interessante da solução que você propõe é que ela é coletiva. Eu acho que nós precisaríamos abandonar a ideia, num primeiro momento, de uma solução individual e tentar usar os mecanismos coletivos. As entidades, as associações, o Ministério Público Federal tem condição de propor ações, ação civil pública, ação popular, são medidas que poderiam resolver coletivamente o problema e isso seria muito interessante. Pelo menos suspendendo durante a pandemia essas revisões. Doutor, só uma pergunta assim, na lata. A situação nesse governo piorou ou não? Bom, nós tivemos uma reforma, a reforma, né, do final do ano passado. Mas é o meu papel aqui, doutor. Veja só, há muito tempo que o governo reclama do gasto com a Previdência. Sim. E eu não vejo justificativa para isso, porque, na verdade, se você olha outros parâmetros, há tanto desperdício, né? Então, a Previdência, como eu disse, ela tem de riscos sociais. Morte, doença, acidentes, deficientes físicos, idosos, velhice. Então, é importante a gente ter um seguro social forte. Mas, desde a década de 90, a grande verdade é que todos os governantes têm uma dificuldade de fazer uma reforma limpa e entregar uma nova Previdência. O que vem sendo feito? Vem sendo feito retalhos. Então, você vai diminuindo, primeiro, o valor do teto, depois você diminui a renda através de uma alteração no salário de contribuição, depois você coloca uma fórmula, ah, fator previdenciário, para diminuir o valor do benefício, diminui agora, na última reforma, o percentual do benefício. Então, a gente tem hoje uma Previdência tão complicada de se entender que a sociedade, ela já não acredita. Você não vê hoje um jovem falando assim, ah, eu quero contribuir para a Previdência para garantir o meu futuro. Porque ele não entende como funciona e não vê nessa fórmula algo fácil que vai lhe dar segurança no futuro. Aí, ele vê a família passando por esses problemas, ele fala, poxa, por que eu vou acreditar na Previdência brasileira? Olha aí, o meu avô, minha mãe, minha avó agora... Contribuiu tanto para... O vovô morreu há 50 anos e a vovô está sendo obrigada agora a provar por que ela tem o direito a pensão. Levar a carteira de trabalho dele. Não tem como achar a carteira de trabalho do vovô. O vovô morreu faz 42 anos, não acha mais. E a insegurança jurídica, né? Isso é louco. Agora, tem um ponto que você colocou, né? Que para defender os direitos, deveríamos entrar com uma ação coletiva. Eu também concordo, deveríamos entrar com uma ação coletiva. Agora, quem está atacando de forma coletiva e de forma individual no varejo e no atacado? O governo federal, com essa revisão, ele tenta realmente, no varejo, eliminar o pagamento da aposentadoria. Mas ele já viu que a economia não vai ser grande. Então, o que ele insiste? Ele volta de novo em pegar qualquer projeto, agora o Renda Brasil, e cortar o BPC. O BPC é o Benefício de Prestação de Continuado. Ele já vem tentando isso desde a reforma da Previdência. Uma hora ele vai querer encaixar isso. Por que ele vai querer encaixar? De novo, tirar direitos já adquiridos de quem tem. E benefícios para pessoas idosas e deficientes físicos. Então, é um governo... Até estranho, Cleiton, que eu e o Santana sempre tivemos em lados opostos. Ultimamente, nós temos... Tudo mesmo lado. Um liberal e outro progressista concordando. Na mesma... Eu tenho uma visão diferente. O que eu enxerguei dessa postura? Olha, o governo percebeu que o benefício assistencial dá popularidade. A popularidade está sendo mantida por conta do bem. Do pagamento. Do pagamento. Quando... Então, vamos fazer o Renda Brasil. Quando um técnico falou, a gente vai fazer o Renda Brasil, mas tirando de outros benefícios, ele matou politicamente a iniciativa. Então, o presidente voltou atrás, disse, não, eu nunca vou tirar de outros benefícios sociais. E agora vão reapresentar, porque todo mundo quer ser pai de um benefício que já existe e foi implantado por governos anteriores. Essa é a grande verdade. Esse benefício de prestação continuada, ele atende quem? Deficientes físicos e idosos, cuja renda familiar per capita é inferior a um quarto do salário mínimo. É uma miséria. Quer dizer, você tirar esse benefício dessas pessoas é negar a assistência social brasileira, que já atende muito pouco, né? Atende realmente quem está muito marginalizado da sociedade. Então, assim, o que eu percebo é que haverá isso. Os benefícios vão ser remodelados para que venha um novo programa com um novo nome e não acho que vai ser melhor. Mas espero que o meu pessimismo não se confirme, né? Olha, ele veio às redes sociais e disse, vocês viram lá, pegou um monte de papel e falou, olha, Folha de São Paulo, não sei o quê, está aqui, tal, tal. Eu vou dar um cartão vermelho, jogou lá tudo, né? Vou dar um cartão vermelho, quem fala nisso, não se fala mais nisso até 2022. No meu governo não se fala mais nisso. Aí agora, por outro lado, o cara está reapresentando lá. Quem está reapresentando, Fábio? Tem um projeto que está correndo de tributação e também de benefícios. E ele vai pegar um deputado, provavelmente o líder do governo... Ainda não, ainda não, não, ainda não. Provavelmente o líder do governo... Vai pedir a implantação do Renda Brasil. É o que chamamos de... A criação do Renda Brasil para o ano que vem. E o Altair conhece bem, já foi presidente da Câmara. Tem um jabuti. Você pega um projeto que está em andamento, e tem vários, ou de tributação, ou de benefícios, ou de finanças públicas, e coloca-se jabuti. Faz uma emendazinha. Como ele é agradável, como o Cleito falou, e aumenta a popularidade, é bem provável que faça. Ou então, eu vejo esse caminho. Mas aí não é ele que fez. Aí não foi ele. Aí não é... Mas como ele... Não foi ele que fez o auxílio emergencial. E todo o mérito foi para ele. Porque quem paga é o governo federal. Muito embora a proposta inicial era de R$ 200,00. Foi o Congresso que ampliou para R$ 600,00, né? Deve-se agradecer aí ao Rodrigo Maia. Porque se o Rodrigo Maia não foi peitar... E vamos colocar que tem muita gente que fala, ó, Rodrigo Maia, fora Rodrigo Maia. Mas vou falar, nesse caso dos R$ 600,00, a proposta do governo, do Bolsonaro, dele e do Guedes, eram de R$ 200,00. R$ 200,00. Quando foi para o Congresso, o Rodrigo Maia matou no peito e falou, não. Não. R$ 500,00. R$ 500,00. E aí, ficou nos R$ 500,00. O governo, quando viu que tinha perdido a batalha, falou, então não vai ser R$ 500,00. Vou pagar R$ 600,00. Não foi? Foi. Foi exatamente isso. Graças a Deus. Esse benefício para a população em geral, quem paga é o governo. Então, quem recebe todos os médicos é o governo. É o governo. Então, para o Bolsonaro, tanto faz, tanto faz. Maravilha. Embora ele tente ainda, pelo Ministério da Cidadania, emplacar o Renda Brasil com outro nome, para dizer que é dele. Mas, se não passar, como é um jabuti no projeto que está lá, passando isso e o governo pagando, agora a dificuldade vai ser pagar, que não tem recursos para isso. Quem paga, na verdade, é a classe média com tributos caríssimos e atividade produtiva. Porque a sociedade realmente é que custeia. O governo só escolhe para onde o dinheiro vai. E esse é um grande problema. Se essa conta, se nós não tivermos claro para onde vai o dinheiro e como fazer esse ajuste, certamente teremos aumento tributário. Como já vem aí a proposta do CPMF, o outro nome, né? É, então, quer dizer, o governo, na verdade, ele leva o mérito, teoricamente, mas, na verdade, a sociedade concorda com contribuições sociais. Exatamente. E o Maia, dessa vez que é uma armadilha, concordou com o Guedes, de que tinha que tirar de benefício de pobres e colocar papapérrimos. Aí, nesse ponto, foi a grande sacada do Bolsonaro. Olha, a coisa está feia. E aqui, um alerta, né? É para o agronegócio, para o homem do campo, de quem eu sou defensor e tenho origem, eu tenho origem do campo, né? Sou caipira, pé vermelho lá do Paraná. Quando nasce no norte do Paraná, a gente é chamado de pé vermelho. Pé vermelho. E, mas, hoje ou ontem, nove países, nove, nove países da Europa já mandaram um recado ao Brasil. Olha, vai ficar difícil a gente continuar comprando de vocês se continuar esse desmando, esse desmatamento, esse absurdo que está acontecendo no Brasil de desmatamento do fogo que não se tomou providência e, olha só, o governo, tomando uma providência hoje, mandou 10 milhões, olha só, 10 milhões para combater o fogo que está na Amazônia. 10 milhões. Gente, não dá para começar. Não dá para nada, né? Então, o que está acontecendo no Cerrado, o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, de uma forma geral, disseram que lá não pega fogo. Não pega fogo. Eu não sei o que está acontecendo lá, então. Se não pega fogo lá, está matando onça, onça morrendo, jacaré morrendo, cobra morrendo, está acabando com tudo. Está acabando com tudo. Cerca de 20% do Pantanal já foi queimado. E o recado veio da Alemanha, encabeçando, né? E de nove países europeus. Olha, vai ficar muito difícil a gente continuar comprando o agronegócio do Brasil. Ô, Altair, Marcos, semana retrasada, muitos santistas ficaram comovidos um pouco contra de um ato de vandalismo, duas estátuas na região da praia ali, a estátua da Lídia Federici e também da Zezinha Rezende, né? Que os vândalos foram ali, arrebentaram a escultura para roubar a placa de bronze para vender para o Ferro Velho. E aí eu lembro, quando eu vi essa cena, eu lembrei do que disse aqui o jornalista Marcos Fernandes quando participou desse programa, porque, na verdade, esses desmatamentos são práticas dos milicianos da floresta. Que, na verdade, eles estão fazendo um vandalismo num patrimônio nosso, né? Se a gente ficou sensibilizado por conta de uma placa de bronze, imagine, então, o dano, o prejuízo provocado por milhões de hectares, de metros quadrados de floresta nativa, um potencial imenso ali. Da flora, da flora. Da flora, da flora e também o potencial econômico ali, potencial farmacêutico, potencial alimentar e assim por diante. Você não acha que, emendando uma pergunta para vocês aqui, para a gente, para o intervalo, essa coisa do agronegócio, esse desmando todo, não pode prejudicar até derrubar aí parte dessa popularidade do governo Bolsonaro? No caso do eleitorado dele, não. Você acha que não? Não, eu vejo mais o lado econômico. O bolsonarismo vai ficar, inclusive, quando o Bolsonaro passar. Há uma parte da população brasileira que, surpreendentemente, não é de direita, é de extrema direita e defende essas ideias. É a ideia, a ideia do bandeirante. De destruir, desbravar, abrir. Só que o problema, eu vou para o outro lado, o econômico, você falou da Europa. A Europa realmente, daqui a pouco, não vai comprar mais nada. Vai arrumar substituto. Mas, como você disse, você é pé vermelho. Você sabe que o agronegócio depende de financiamento e os bancos nacionais não vão financiar mais o agronegócio daquele que estiver desmatando. Só que a impressão que está passando para o mundo é que uma pequena parte do Brasil que destrói, está afetando todos que não destrói. Porque o agronegócio, na maioria, não destrói a nossa biodiversidade, mas está passando para o europeu que todos estão destruindo. E, na realidade, é uma parte de grileiros e de malfeitores. Só uma pequena observação, Altair. O Chagas, você observou muito bem que aquele eleitor mais cego do Jair Bolsonaro, aquele que se o Jair Bolsonaro matar a própria mãe e vai bater palma, esse vai continuar apoiando o Jair Bolsonaro. Agora, tem uma parcela significativa de empresários que, até agora, apoiam o Jair Bolsonaro, vão deixar de apoiar quando passar a mexer na parte mais sensível do corpo dele, que é o bolso. Os bancos. Exatamente. Esses grandes empresários do agronegócio, quando deixar de perder exportações, aí sim vão compensar meia vez para deixar de apoiar o Jair Bolsonaro. Doutor Cleiton, essa queimada nos remete a um país de desmanos, né? Exato. É assim, tem dois aspectos que eu acho que são interessantes de se colocar. É assim, por um lado, o agronegócio, ele vem sendo beneficiado pelo aumento do dólar. Então, nesse momento, aparentemente, não parece algo ruim. Mas o maior problema que o desmatamento traz é a modificação das condições ambientais. Então, estudos seríssimos já demonstram que grande parte da área que hoje é possível de ser plantada não será possível de ser utilizada. Então, nós teremos, sim, uma afetação no médio e longo prazo se essas queimadas não forem controladas. Bom, eu vou para o intervalo aqui, só para lembrar o que o doutor falou aqui, é o seguinte, o doutor Cleiton disse, muita área da Amazônia lá que foi desmatada agora não serve para plantio nenhum, nada, nada, não dá nada, é outra coisa, é outro tipo de terra. Sabe o que os caras estão desmatando? Para jogar um gado lá, que hoje nem mais é mais economicamente interessante, porque hoje o confinamento é muito mais produtivo, muito mais barato. Então, nós estamos indo contra o líquido certo, nós estamos dando burro em ponta de faca ou em prego. Vamos para o intervalo e eu volto já com o ponto de vista, aí vamos fazer, que tem bastante assunto aqui e vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui em vários assuntos que estão pegando fogo. Estamos de volta aqui no ponto de vista, eu ia falar prestando contas, não sei por que eu estou prestando contas aqui, difícil hoje, hoje está difícil aqui. No ponto de vista, tem muitos assuntos aqui e esse é muito interessante, o doutor Clayton e o Fernando Chagas vão poder comentar aqui rapidamente. O Molon, o deputado Molon, está apresentando uma PEC para acabar com a reeleição no Brasil para presidente, né? E aí vale para todo mundo, na realidade, para os cargos de executivo. A direita diz que vai à guerra, Chagas. Hoje, a esquerda ou a oposição não tem força para passar uma emenda dessa. Então, embora tenha um apoio muito grande de ex-presidente, principalmente do ex-presidente Fernando Henrique, se passar... Qual a finalidade? É evitar a reeleição do... Jair Bolsonaro, claro. Se passar a lei, o Clayton sabe, é daqui para frente. Ele, no STF, acaba ganhando... O direito de disputar a eleição. Disputar a eleição. Com certeza. Clayton, o que você acha disso? O advento da reeleição, você viveu os dois adventos. Quando o presidente ficava cinco anos e depois com a reeleição. O que você acha? Salvo engano foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Que introduziu a reeleição. Eu penso que isso deveria ser discutido de uma maneira conceitual, com um pouco mais de seriedade. Eu, particularmente, vejo que com bons olhos a reeleição para os cargos do legislativo, e justifico porque é muito difícil. Um deputado que inicia lá, ele demora muito tempo para entender como funciona o sistema, para ele começar a produzir algo interessante. Agora, já no executivo, eu acho que o administrador público, ele trabalha dois anos e os dois anos seguintes ele trabalha para a reeleição. Então, eu acho que é uma medida interessante. Ela deveria ser adotada. E agora o Congresso tem que discutir isso longe da questão pontual, casuística, do agora. Eu acho que seria interessante para o Brasil até a mudança do próprio regime presidencialista que não tem sido bom. Esse era o sonho para mim, mudar. Se lá atrás eu fui um defensor, fui vencido naquela época do parlamentarismo, porque o Brizola, ele mudou de lado, danado, né? Mas se não fosse o Brizola, o parlamentarismo tinha sido bem. Seria favorável a cinco anos para o executivo. Perfeito. Quatro são poucos anos, seis são muitos anos, cinco anos, acho que estaria bom. De bom tamanho. Porque o que o Cleito falou rapidamente, dois anos, o nosso presidente, quatro anos já pensando na reeleição. É, fica difícil. O Marcos. Essa proposta do Molon é casuística, é uma provocação, na verdade. Sim, sim, também acho. Se passar, que é muito remota a chance, deve valer para o próximo presidente que foi eleito. E assim como a aprovação da reeleição do Fernando Henrique Cardoso e ele se beneficiou, foi uma completa aberração constitucional. Também acho. A gente tem que ser aqui muito bem claro e, olha, eu acho que o Bolsonaro tem direito de ir à reeleição, essa é a grande verdade. Se vai ser eleito ou não e se vou votar, se você vai votar nele ou não, é outra coisa. Agora, o que a gente não pode passar por cima das coisas como passou lá atrás o Fernando Henrique, instituindo a reeleição para o seu mandato e, nesse momento, você passar uma PEC dessa que vai proibir o atual presidente de ser reeleito. Aí não. Aí a gente não concorda com isso porque já vira bandalheira. Nós temos aí o Brasil pegando fogo, rapaz. Lá em Santa Catarina não deixa de ser diferente, não. Então, hoje, eu acho que votam ainda, pelo menos o governador e o vice, de uma vez só, os dois com pedidos aí de cassação de mandato. Viu essa notícia? E me parece que o Vítio também já está a caminho. No caso do Rio, inicialmente cai o Vítio e depois... O governador que já foi... O Vítio está mais enrascado do que outra coisa. O Rio é um... Lá em Santa Catarina, cai nos dois de uma vez. E o de Santa Catarina também vai no mesmo caminho. E se não cair, já não tem mais, não digo legalidade, legitimidade para se manter no governo. Agora, o caso mais doloroso é do Rio. O Rio já enraizou. A corrupção já enraizou de tal maneira que qualquer governador que entre lá e contraria esses interesses enraizados, ele não governa. E para governar, ele vai cair como os quatro, cinco últimos, já estão presos ou pelo menos passados pela cadeia. Doutor. Nós somos muito infelicitados pelos políticos que elegemos. A sociedade tem que mudar nesse aspecto, ela tem que eleger com mais qualidade, porque senão é isso sempre. E o Rio mostra que nem sempre o novo... É o melhor. É o melhor, quer dizer. Então, o critério tem que ser mais cuidadoso. É muito difícil, muito difícil. O que eu lamento, a gente olha esse quadro e é uma infelicidade que o Rio de Janeiro tem que enfrentar essa situação. E o novo, rapidamente, o novo não quer dizer melhor. Pode ser pior. Pode ser pior. Olha, desgraça pouca dizem que é bobagem. No caso de Santa Catarina, o meu produtor está me informando aqui e eu não sabia, olha só. O presidente da Assembleia Legislativa também está sendo denunciado. Ele seria o sucessor, porque quando cai o governador, vai para o vice. Quando cai o vice, por qualquer que seja morte ou impedimento pela justiça, quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa. O presidente também está sendo denunciado. Então, não vai ficar a pedra sobre pedra em Santa Catarina. É o presidente do TJ. Meu Deus do céu, o presidente do TJ vai aí, né? Aí tem que ter nova eleição. Dependendo da constituição de cada estado, ou tem eleição direta ou indireta. Na Constituição Federal, que não é a Constituição do Estado, se sair os dois, presidente e vice-presidente, nos dois primeiros anos, eleição direta. Nos dois últimos anos, eleição direta. Se sairiam os dois, o que caminha para o Rio? Caminha. Um aspecto interessante é que a gente viveu durante décadas reclamando que não havia, por parte da parte política, esse filtro. Hoje, agora, se verifica que o próprio poder... Disso a gente não pode reclamar, né? Exatamente. Está procurando expurgar aqueles que não andam de acordo com a legalidade ou com a moralidade administrativa. Isso é um prenúncio. Não, isso eu acho que é um avanço. Agora, o Rio de Janeiro é complicado. O Chagas colocou aqui, a única que não foi presa no Rio de Janeiro, dos últimos governadores que eu conheço aí, foi a Benedita da Silva. Só a Benedita que não foi presa. O resto foi tudo preso. O garotinho foi preso. Soltaram. Depois, a Rosinha foi presa. Soltaram. Agora, estão indo quase outra vez lá. Parece que tem mandato lá. Coisa em caminho. Depois, foi o Sérgio, o Cabral. O Cabral está em cana quase 300 anos já. Você não vai ficar 300 anos? Não chega, né? Não dá. Ninguém vive para isso. Não pode ficar mais que 30 anos preso, mas difícil. Aí, o pezão que era o vice do Cabral, se elegeu governador, foi preso também. Soltaram ele por causa da pandemia e tal, tal. Agora, o Witzel está a caminho. Está a caminho. O curioso é que esses esquemas todos, me parecem assim, são antigos. Então, o que você vê é um problema estrutural e que a pessoa que é eleita, não quero defender o governador, particularmente, não tenho nenhum apreço, mas você acaba tendo uma dificuldade enorme de interromper um ciclo no Rio de Janeiro, que é estrutural. Você vai ver o esquema, ele está montado em várias secretarias e vai até a prefeitura e volta para lá e volta para cá. Quer dizer, então, vai ser muito difícil a população do Rio de Janeiro se livrar do problema. Pois é, o Santa Catarina. Você falou do Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro também é o Witzel, o governador, o vice-governador, que parece que foi flagrado aí, carregando uma mochila cheia de dinheiro. Sem rio reais, se não me engano. E o presidente da Assembleia Legislativa também, recentemente, ele foi alvo de busca e apreensão. Também está na linha de tiro também. Sem contar a deputada federal do Rio de Janeiro que mandou matar o marido, que é a Flor Delis. Não podemos esquecer da Flor Delis, que está lá no Congresso. Aliás, a gente espera que aí o Congresso, e a gente não está aqui querendo, sabe, pré-julgar, mas todas as evidências da polícia, tudo, os caras falam, não foi, ela mandou, não tem como, é os filhos, era e os filhos. Os caras já deram com a língua nos dentes, quer dizer, e ela continua ainda no mandato. Eu não estou entendendo lá o que está acontecendo. Não tem o famoso corporativismo, né? Então, mas o Congresso é corporativista, até entendo que seja, mas não com crime de responsabilidade, crime de mando de morte, né? Aí fica pesado, né, doutor? É, então, não é um crime político, né? Não é um crime político, não. Não é um crime contra a vida e gravíssimo. Então, assim, o mandato, ele permitir que você fique acobertado do enfrentamento imediato desse tipo de problema é algo que também poderia ser modificado e isso seria um favorecimento à sociedade e ao país como um todo. Altair, aproveitar, rapidamente aproveitar o Cleito, que ele está no dia a dia. Eu também vou aqui para encerrar com ele aqui. Rápido, rápido, rápido. Que é, entendo que é importante, ele está no dia a dia do judiciário. O que você acha do ativismo do judiciário e político, do ativismo político do judiciário hoje, e da judicialização da política? O ativismo do judiciário e da judicialização da política. O pessoal usa muito essa expressão, o Leofere, que significa exatamente utilizar mecanismos judiciais para atingir politicamente determinadas pessoas. Assim, é muito difícil de você constatar isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não começar a generalizar. Na verdade, o judiciário, dos três poderes, todas as pesquisas mostram que é o mais preservado em termos, assim, de corrupção, de indicadores de... ele é um serviço eficiente. Agora, as operações, elas trouxeram algum problema nesse sentido, né? Quando você começa a perceber uma atuação de um juiz conversando com um dos lados para atingir outro lado de uma maneira propositada, você começa a... ah, mas não tem imparcialidade? Aí você começa a verificar que algo não andou bem. É aquele princípio maquiavélico de que, né? O fim justifica os meios? Não, não justifica. A gente tem um sistema judiciário, no geral, eu vejo muito eficiente. Eu percebo por parte do judiciário esse cuidado de se distanciar politicamente. Então, a gente precisa manter isso, preservar esses valores, né? Da notícia de última hora, vai fazer a última pergunta aqui ao doutor Cleio. O ministro Marco Aurélio de Mello adiou o depoimento do Jair Bolsonaro, que seria um depoimento presencial e vai levar o caso ao plenário. O Altair, mas aí o Supremo tem que decidir se está certo agora ou estava errado quando o então presidente Michel Temer, ele teve o direito de prestar depoimento... Ele não vai. Por carta. Ele não vai. Ele não vai fazer presencial. Pode... escreve, eu estou... é uma aposta minha. Já levou para o plenário o Marco Aurélio, já adiou, não vai mais. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, mas está certo agora ou estava certo antes com Michel Temer, né? É outra pergunta que nós vamos ter que perguntar para o meu amigo lá atrás, o produtor. Para encerrar aqui, deixa eu só fazer uma pergunta ao doutor Cleiton aqui. E nós vamos falar aqui da Previdência, voltar a falar da Previdência. A reforma, afinal, deu certo, corrigiu, melhorou, piorou? Dá um panorama rápido para mim. O que aconteceu com a reforma? Então, é assim, sobre que ótica, né? Então, assim, a ótica do Estado vai trazer economia sem sombra de dúvida. Sobre a ótica do segurado, da sociedade, o leque de cobertura diminuiu, os benefícios ficaram menores. Então, a proteção social que a sociedade tem agora, diante dos riscos sociais, morte, acidente, voltando neles, né? Diminuiu de forma muito significativa. Está mais difícil aposentar. A reforma, poucos falam, mas a grande verdade é que ela instituiu uma única modalidade de aposentadoria, que é a puridade. Aquela aposentadoria, por tempo de contribuição, deixou de existir. Acabou. E, assim, nós não conseguimos ainda, que é algo que me preocupa, como eu disse anteriormente, explicar para a população mais jovem que ingressa no mercado de trabalho que vale a pena você participar da Previdência. E hoje, o emprego formal está encolhendo, ele está diminuindo de forma muito significativa. E você não vê os jovens que trabalham prestando serviços, preocupados em fazer os seus recolhimentos e terem, para terem a cobertura da seguridade. Então, a seguridade, ao mesmo modo de vez, está falhando no sentido de mostrar o quanto ela é importante, de apresentar planos que sejam efetivamente interessantes e importantes para a sociedade. Essa reforma da Previdência é só favorecer um setor, as Forças Armadas, que saíram com aumento de salário, com a integralidade e com a paridade. Mas também as Forças Armadas do oficial para cima, né? Do oficial para cima. Do oficial para cima. Porque o pessoal de baixo continua ganhando muito mal. Marco, para encerrar. Para encerrar, é exatamente isso daí, né? É sempre os mesmos que acabam se beneficiando com essas, entre as suas reformas. As reformas. Essa reforma, quando veio a reforma, as pessoas ficaram muito preocupadas, como é que seria para frente. Mas, doutor, resumindo aqui agora, você não tem mais agora a aposentadoria por tempo de serviço. Essa acabou. Essa, né? Aquele fator 95, né? Que era 90... Começou com 95, né? Exato. Foi o primeiro fator 95, que era a idade mais o tempo de serviço, né? Não vá... E a mulher era quanto, doutor? 85. 85, né? O fator 95 e 85. O homem 95 e a mulher 85. Acabou isso, velho. Agora você... É tudo diferente. Não dá mais. Bom, de qualquer forma, quero agradecer. Doutor Cleiton, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Muito bom a gente falar de previdência. É um assunto que não se esgota, até porque nós temos aí esse problemão pela frente agora. Estamos vivendo na pandemia e as perícias não temos feitas. A revisão tá vindo aí. Vamos falar com tudo isso. A gente volta um dia ainda. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, obrigado a todos, obrigado para os espectadores, obrigado pela participação. Chagas, um abraço. Até a próxima. Marcos. Obrigado, até a próxima e até amanhã. A todos vocês que ficaram conosco até agora, um grande abraço. Amanhã a gente volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília. Até lá, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.